Se você alguma vez já abriu um arquivo de Revit, ou então já trabalhou com Revit, você deve ter percebido que na mesma pasta do seu projeto, apareceram diversos outros arquivos com exatamente o mesmo nome, só que .001, .002 e assim por diante. Então, se você quiser saber o que são esses arquivos e como a gente faz para limitar a quantidade deles, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses arquivos aqui, que ficam aqui junto na pasta, então com .001, .002 e assim por diante. Então, esses arquivos, eles são arquivos de backup e eles servem para a gente ter então um histórico do nosso projeto. Então, o que isso significa? Cada vez que eu salvo esse projeto, então eu estou aqui trabalhando nesse meu projeto, eu venho aqui e salvo, ou então dou Ctrl S, ou até salvo quando aparece aquele aviso na tela pedindo para eu salvar ou não, ele vai criar nesse momento um arquivo de backup com o projeto neste ponto, quando eu vou salvar, tá? Então, com isso, cada vez que eu for salvando, ele vai então criando diversos arquivos. E isso, de fato, é super útil, porque se por acaso, no meio aqui do meu projeto, eu percebo que eu deletei alguma coisa que eu não queria, ou então eu até quero voltar para trás para ver como que estava esse projeto antes, até fazer um comparativo de antes com agora, eu consigo através desses arquivos de backup. Ou até mesmo, né, se acontecer, por exemplo, caiu a luz, eu perdi o meu arquivo, ele vai ter ali então os arquivos de backup para eu conseguir voltar ao meu trabalho. E uma coisa que vale até falar aqui, que vocês devem estar se perguntando, ah, isso deu um fatal error, também isso é bom. Então, o Revit, quando ele dá o fatal error, ele pede para salvar. Então, nesses casos, ele vai ter ali o arquivo que ele vai salvar automaticamente. A gente não precisa mais se preocupar com aquilo que tinha até no AutoCAD, que dava o fatal error, a gente perdia tudo e tinha que começar tudo de novo, tá? Então, não acontece isso por aqui. Bom, então, como que eu faço agora para limitar essa quantidade de arquivos? Até porque o padrão aqui do Revit são 20 arquivos de backup. E o que acontece com esses 20 arquivos de backup? Ele vai salvar 20 e a partir do momento que eu for salvar então a vigésima primeira, ele vai substituir o primeiro e assim por diante. Sempre vai manter então 20, mas eu acho que são muitos, porque acaba pesando ali no computador, né, aquele projeto ativo ter 20 cópias. Então, para isso, eu vou vir aqui em arquivo e eu vou salvar como esse projeto, tá? Então, eu não posso simplesmente salvar. Venho aqui em salvar como, projeto, e vai abrir então a pasta em que esse meu projeto está sendo salvo. E antes de eu salvar, eu vou vir aqui em opções e aqui está máximo de backups. A gente costuma usar por volta de três backups aqui. Então, eu coloco o três. Então, nesse caso aqui, a partir do momento que ele for salvar o quarto backup, ele vai substituir o número um e assim por diante. Então, ele sempre vai manter três. E outra configuração interessante que a gente tem aqui é esse visualização em miniatura. A gente consegue colocar então qual vista vai ficar ali na miniatura quando a gente for salvar esse projeto. Então, geralmente, ele deixa na vista atual, né, que está sendo trabalhada, mas a gente pode configurar para ficar sempre na mesma como no 3D. Então, agora eu só dou um OK, salvar e pronto. E já vou aproveitar então que eu mostrei para vocês como configurar a quantidade de backups e vou mostrar para vocês também como a gente faz para configurar a quantidade de lembretes de salvamento, que é aquela janela que vai aparecer de tanto e tanto tempo pedindo para a gente salvar, nos lembrando, né, de salvar o arquivo. E isso também é super importante para a gente não ficar muito tempo sem salvar o nosso arquivo e, de fato, né, acontecer alguma coisa. Se eu não salvei nenhuma vez, ele não vai ter nem backup, porque eu preciso salvar o arquivo para ele gerar aquele backup, tá? Então, como a gente faz isso? Aqui em arquivo também. Eu vou vir agora aqui em opções e, em geral, a primeira coisa que ele vai me mostrar aqui é essa notificação. Intervalo de lembretes para salvar. Aqui está 30 minutos e a gente pode configurar no mínimo de 15 em 15 ou, então, no máximo de 4 em 4 horas. Ou até mesmo deixar sem nenhum lembretes. Essa opção sem lembretes eu não recomendo muito, porque você pode ficar ali um turno inteiro trabalhando e quando vê que acontece alguma coisa, falta luz, você não tem bateria, e você vai acabar perdendo o trabalho, então, naquele turno inteiro. Então, é importante colocar esses lembretes realmente para nos lembrar de salvar, que a gente vai trabalhando, trabalhando, e quando vê, não salva o arquivo, tá? Então, eu deixei aqui de 30 em 30 e vocês podem configurar isso à vontade. Depois, só dá ok. E, feito isso, então, já deixamos configurado. Nesse meu caso, eu até mantive o que já estava ali. Certo, pessoal? Então, essa é uma dica rápida, mas ela é super útil para o nosso dia a dia de trabalho. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós aceitamos, então, sugestões para novos vídeos e qualquer dúvida que pode ter ficado, é só comentar aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.